Música Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Valterio Marque, professor de viola aqui de Uberlândia. Neste vídeo eu quero falar para vocês sobre o ritmo que nós vamos utilizar para acompanhar esta canção que vai ser tocada no Grande Encontro das Mil Violas. Se você não se inscreveu, o site é milviolas.com.br, não fique fora dessa. Vamos juntar e mostrar a viola caipira para todo o Brasil. Nós vamos gravar então nesse vídeo o ritmo cipó-preto, que é o ritmo que acompanha o pagode de viola. As pessoas perguntaram se lá no encontro o pessoal vai bater a viola, o pagode. Aqueles violeiros mais avançados que conseguem acompanhar vão poder sim, com certeza, mas como base nós vamos adotar o ritmo cipó-preto. Nós sabemos que é o ritmo que acompanha o pagode, o ritmo lá que o violão faz e é o ritmo que as violas base vão fazer. Como a gente sempre diz que se todo mundo for fazer pagode vai virar muita bagunça e não vai ficar um som bacana. Então vamos fazer então, todos aqueles que estão lá para fazer a base vão fazer este ritmo agora de acompanhamento. Antes de falarmos do cipó-preto, vamos falar sobre um acento que vai ter na entrada. Quando a viola solo faz o... Aí a gente vai fazer o seguinte acento, que é rasguei o fechado, sobe com o polegar e M-A desce. De novo. Então esse acento aqui, três vezes, né? Depois, no terceiro momento, você espera um pouquinho, espera um tempo com a vibração do acorde, né? Você toca, ó... E deixa soar, né? Novamente, olha... E deixa soar até o próximo, né? Ó, dois vezes. Agora não tem a vibração, você espera um pouquinho. Para a hora que entrar o arranjo, né? Aí você entra... A hora que puxar o arranjo, aí você entra na base. Que é o ritmo que nós vamos falar agora. O cipó-preto, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai ter aqui, ó... Um abafado no primeiro, no tempo um. Lembrando que é um compasso binário, né? Um tempo forte, um tempo fraco. Você vai ter... Pum! No abafado. Rasguei o aberto. Subiu, abafou. Tempo dois. Desceu com o I-M-A. Vai ficar da seguinte maneira. Um... Dois. Um... Dois. Vamos fazer bem lento para vocês pegarem, ó. Um... Dois. Um... Dois. Um... Dois. Ó... Aumentando um pouco a velocidade, vai ficar esse resultado aqui, ó. Um... Dois. Um... Dois. Lembrando que algumas pessoas fazem ritmo com a seguinte variação. Um... Ó... Fazer esse repique o tempo todo, ó. Ó... Algumas pessoas já conhecem o ritmo, vai poder fazer também dessa maneira. Mas, para quem está aprendendo, recomendamos esse formato aqui, olha. Ó... Um... Dois. Um... Dois. Ok? Vocês vão ter aí no vídeo também o desenho do ritmo da tela, ali acima. Você vai ter também os acordes. Tá bom? Vamos então aos acordes aqui que nós vamos utilizar. Essa música está na tonalidade de Mi maior, né? Então nós vamos trabalhar com o acorde de Mi maior, né? Obviamente, cordas soltas. Nós vamos ter o Mi com sétima, que vai ficar... Ó... Pode ser feito dessa maneira aqui, né? Alguns podem também fazer dessa maneira, né? Então esses dois formatos aí, ó... Certo? O mais simples é esse, né? Bem fácil. Nós vamos ter o Lá maior, né? Ó... Certo? E nós vamos ter também o Si com sétima. Tá? Ó... Super fácil de acompanhar. Tá bom? Ó... Então acompanhem este soco. Um, dois, três, quatro. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gado. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo o pingo de orvai, choro a viola. Não como gato por lepre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, capichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chaviola. A lua é dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantorinha. Mato a onça e bebo sangue, furo a terra e tiro o ouro. Quem sabe aguentar saudade, não aguenta desaforo. Eu ando de pé no chão, piso por cima da brasa. Quem não gosta de viola, que não põe o vela em casa. A viola está de lindo, o cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Chora viola. Chora viola. Chora viola. Chora viola. Chora viola. A CIDADE NO BRASIL